Bate-Bola Esportivo, Boletim de Samambaia, com Evaldo Carvalho e João Paulo Pimentel, valorizando o futebol amador de Samambaia. Fala galera da bola, estamos começando aqui mais um episódio do BS Bate-Bola transmitido aqui no canal do Boletim de Samambaia. Bom dia, primeiramente queremos agradecer a presença dos nossos convidados, com autoridade para falar sobre arbitragem, os três aí que são juízes de futebol, o Miller é profissional e o Adão também, né? E o Barriga é experiente no futebol amador aí da Samambaia e de várias cidades também, né? Quero agradecer a presença dos nossos convidados, Miller, Brigadão, Adão, Amâncio, entendeu? E nós vamos agora para a apresentação, começando com o Miller. Boa noite, eu me chamo Miller Aminseto, sou professor de Educação Física, formado pela FAUB, faço parte do quadro de árbitros da Federação de Futebol do Distrito Federal e do quadro de árbitros da Federação de Futebol do Distrito Federal e antes de chegar ao profissional, eu passei pelos campos amadores de Samambaia. Boa noite, meu nome é Adão, sou do projeto Arraias, para mim é uma satisfação muito grande estar aqui, sou professor também de futebol, também faço parte também da arbitragem, junto com o Miller também, do quadro da Federação de Futebol de Campo, e para mim é uma honra muito grande estar aqui hoje, nessa noite com vocês aí, obrigado. Boa noite, eu sou o Antônio Amâncio, mais conhecido como o Barriga, também sou treinador de futebol, e atualmente também estou na diretoria da arbitragem do Recanto, e é uma honra para mim também estar aqui junto com vocês, nessa noite, para falarmos de futebol, que é bom, né? A gente agradece mais uma vez a disponibilidade de vocês estarem aqui conosco, no sabadão, né? Todo mundo querendo sair, mas obrigado mais uma vez. Antes de a gente começar nosso debate, eu peço para vocês que estão assistindo, se inscrevam no nosso canal, dê essa força aí para a gente, para o nosso trabalho ter uma valorização maior, né, Evaldo? Então vamos para o primeiro tema livre de hoje? É o nosso primeiro tema livre, é sobre a arbitragem de Brasília. Eu queria saber a opinião dos nossos convidados, o que eles acham da arbitragem, se ela deveria ser mais valorizada, e por que, né, que ela é tão desvalorizada assim, para muitos, a verdade é essa, né? Sim, a arbitragem ela é bem desvalorizada, né? Muitos não conhecem o dia a dia de um árbitro. Aqui no nosso quadro nós temos a árbitra Leila Cruz, que ela é FIFA agora, e nós árbitros treinamos muito, nos dedicamos bastante, só que na hora dos jogos, as pessoas só sabem nos julgar, com aquelas colocações, ah, está roubando, ah, você não apita direito, ah, é porque o time ali é maior do que o nosso. É verdade mesmo. Então muitas vezes é falta de consciência das pessoas mesmo. É, o tema arbitragem, ela é um tema muito, a abordagem dela em si, ela já vem já com a crítica, já quando fala-se a de arbitragem, né? É, no momento, aqui no nosso quadro local mesmo, por exemplo, como o Miri citou aí, a gente tem grandes profissionais aí no quadro nacional, né? A Leila, né, com a do FIFA, temos o Sávio aí também, o Rodrigo Raposo aí, grandes profissionais aí, a nível nacional aí. E eu, como ele disse aqui, algo muito interessante. Às vezes a gente trabalha forte, forte, para poder dar o melhor no dia da escala, aí quando chega lá, sempre tem essas, né, essas discriminação. Ah, seus ladrões, é, tá roubando o que eu tive. Mas vocês acham, assim, que não deveria ter um contrato, assim, para você ser mais valorizado, tipo, como se fosse, não é um contrato igual de jogador de futebol, lógico, mas que tivesse uma segurança para vocês mesmo, porque tem árbitro, ele só vive disso, né? E às vezes o cara não tem um, fica lá quatro meses, cinco meses parada. Você acha que a federação não deveria fazer esse contrato com vocês, para até mesmo para a segurança, tipo, acabou o campeonato, mas tenha uma, um ajuste de curso, né? No caso, falta a profissionalização, né, que já teve projetos aí, que já foram, inclusive, votados na Câmara, mas não foram, não foi à frente. Por exemplo, nessa pandemia aí, quem vive basicamente de arbitragem, está passando um perrengue, né, está passando muita dificuldade. Tem alguns locais, tem alguns projetos que fizeram a arrecadação de cestas básicas para doação para as famílias de árbitros que não atuam. O sindicato dos árbitros, aqui no qual nós fazemos parte, fez uma doação também para alguns árbitros que estavam na necessidade. Nós conhecemos a CBF, ela também teve o projeto, mas a quantidade de árbitros atingidos pela CBF, ela é pequena, né? Se a gente for ver o tamanho do Brasil e a quantidade de árbitros do Brasil. O Barrigo, seu Amancio, ele pode até falar um pouco melhor, né? Como está sendo nessa pandemia, Amancio, a falta de jogos, como que você está conseguindo se manter aí? Porque você é um árbitro muito atuante do futebol da cidade, um dos mais escalados sempre aí, todos os fins de semana, todas as Copas, né? Como que você está passando por isso? É, situação, situação assim, complicada para a gente, Amador, né? Tudo parado e o custo-benefício que nos mantém, né? Esse, vamos dizer que zerou, né? A questão de falar de arbitragem de Brasília é muito complicada, Evaldo, porque o árbitro, Amador, como profissional, ele pode estar no dia da sua melhor partida, mas num lance que, às vezes, ele errar, ele vai ser criticado, para o resto da vida, ele vai carregar essa... É verdade, até esse peso, né? Esse peso, né? Esse peso. Então, através da pandemia aí, atrasou muito os árbitros amadores de Brasília, né? E até mesmo quem fez curso, federação, e quem trabalha no profissionalismo, né? Tá, mas assim, mas o que vocês poderiam falar em relação a isso? Ainda mais assim, no caso, o Wille e o Adão, que são profissionais da área, qual a ideia de vocês, assim, que vocês pudessem falar, porque pode falar que a ideia que vocês acham, assim, que valorizasse mais, que tivesse mais desempenho da própria entidade, ou seja, o sindicato, ou seja, a federação, ou seja, alguma coisa, o que vocês têm, assim, a falar sobre isso? Pessoal, o sindicato e a federação, eles têm as competições deles para nos ajudar, né? Que a partir das competições é que eles podem facilitar o nosso trabalho. Agora, se não tem competição, se não tem verba, a gente não sabe quais projetos poderiam vir. Agora, o que seria legal seria a profissionalização da profissão arbitragem. O árbitro ter ali sua carteira assinada, independente de ter jogo ou não, ele ter o seu salário ali, o seu ganha-pão. Isso, mas é um exemplo. Na opinião de vocês, assim, a federação, vocês têm respaldo dela? Vocês confiam na federação hoje de Brasília? Nós temos vários jogos, inclusive a primeira divisão que acabou agora, o projeto agora é vindo da segunda divisão, agora no segundo semestre, não sabe se vai, devido à pandemia, acontecer a categoria infantil, juvenil, feminino, também está em dúvida. Então, não só a federação, tem que vir a ajuda da CBF, lá de cima, da presidência do Brasil. Tá certo. Quer falar, Adão, João Paulo, Barreiro? Então, só complementar a opinião aí, o profissionalismo da profissionalizar, essa, né, que a gente tem ela como profissão, porém ela não é tratada como uma profissão, né, se profissionalizar facilitaria muito a vida de muitos que vivem apenas do convívio da arbitragem. Um detalhe, né, Evaldo, detalhe nessa questão aí é, muitos árbitros também, quando estão no tempo de campeonato, por alguns motivos, muitos também não trabalham, né, por, às vezes, um time, ah, não quero fulano, porque ele errou no meu jogo. Outro, não quero deltrano, porque, então, muitos profissionais que são árbitros amadores, que não, por isso que eles são amadores, eles não são sujeitos todos a errar, ninguém é melhor, né, mas muitos, na época que está tendo um campeonato para todo canto, fica parado também por isso aí, porque o time não respeita a posição do parque. Mas o certo é da organização, entendeu? A própria liga, ou a própria, não tem vetação aqui não, se você quer vetar, você tem que pagar, é certo valor, né? Já aconteceu isso com vocês, o Mille e Adão? Assim, um clube vetar vocês por um erro ou outro? Ou a competição deu a brecha, né, no regulamento, que podia vetar ou não? Completar. Sim, já recebi vetos de equipes, inclusive no Canangão, vetos, porque o Canangão, ele é público, né, então tem equipes que vão a público mesmo, e falam, ó, eu não quero aquele árbitro, não quero aquele assistente atuando no meu jogo, porque ele nos prejudicou, e não quero, só mandam lá o ofício lá, que não quer, ainda cita o nome. E aí, o diretor de árbitro aceita, né? Na maioria das vezes, ele acata a decisão. E a CBF aceita também esse negócio? Assim, eu fiz parte do quadro de árbitro da CBF no ano de 2017, né, e comigo, assim, eu não tive esse tipo de coisa. Mas, logicamente, a CBF deve fazer isso para evitar reclamações futuras, né? O segundo bloco é falar um pouco do futebol feminino, né? Aqui vocês três têm grande autonomia para falar desse assunto. Um tem um projeto aí muito conhecido no DF, né, que é o Arraias. O outro também já se ingressou nessa área, né, como o Antônio Amansu também é treinador, ele tem um projeto de futebol feminino aí. E o Miller, um dos grandes incentivadores, né, do futebol feminino há muito tempo aqui na cidade, de Samambaia, sempre ajudando aí, auxiliando. Então, o que que vocês veem hoje no futebol feminino de Brasília? Está tendo um avanço esses últimos anos? Porque, no meu ponto de vista, está tendo, mas ainda não é o possível que a gente pode conseguir, né, alcançar, né? É tanto que o Minas e o CESP, né, que está na primeira divisão que é brasileira, por excelente trabalho das irmãs, né, das gêmeas, e, por sinal, um bom trabalho mesmo, cara. Mas deveria ter outras equipes, né, não? Antes do Minas e CESP, já tinha o trabalho do Crespon, e esse trabalho, antes de tomar visibilidade no campo, ele vem do futsal, que tinha a equipe do ADEF. Então, ADEF e Crespon no futsal, eles eram muito fortes. O Crespon foi para o campo, logo em seguida veio o Minas, depois veio também o time da Santa Maria, do Gama, do Ceilândia, e agora a equipe que está investindo bastante é o Real Brasília. Além do Real Brasília, tem várias equipes aí que... O masculino, eles vêm fazer um trabalho excelente, cara. O Real Brasília... E a gente deveria copiar, né, as pessoas. O Real Brasília está investindo... futsal também, né, que está disputando a liga de futsal, e tem o trabalho do Adão, lá no Estrelinha, lá na Ceilândia, no Arraias, né, Adão? Então, vem crescendo bastante. O que a gente quer saber, assim, é um apoio, né, do governo, agora vai vir essa emenda aí do BRB, né, esse patrocínio. Se vai chegar para vocês, ninguém sabe. Mas a gente quer saber quais os avanços que vocês estão vendo aí, que são bons, né, Adão? Desses últimos anos aí, teve incentivo do governo, da federação? Então, tratando o futebol feminino, os... Digamos aí que nos últimos dois anos, o... ele vem tendo um... o futebol feminino vem ganhando um avanço, sim, né, de coisas boas, né, de valorização, oportunidade para as atletas. Tratando, assim, do nosso quadro local aqui, eu vejo um avanço grande. Porém, quando se trata, assim, de apoio, de apoio, quando se fala de apoio político, apoio financeiro, a gente tinha tudo para 2020, né, a princípio ter um 2020 bacana com questão de apoios. A gente tem aí agora essa proposta do BRB, estar apoiando aí as equipes femininas, lógico que já tem o apoio do Minas, né, na Série A1. Mas, assim, para voltar para o futebol amador, a gente ainda tem essas dificuldades dos eventos, né, em 2020, tem aí a Copa Futefem, né, acho que ele deve estar participando. Tem a... Está em dúvida, né, tem a previsão se vai acontecer ou não ainda o Brasiliense, mas eu vejo o futebol feminino tendo um avanço muito grande em questão das suas equipes. É tanto que agora a CBF, né, você viu, ela contratou as duas vezes atletas para fazer parte da seleção, isso é muito importante, quer dizer, o avanço realmente já está crescendo mesmo, né, e é tanto que a premiação em competições agora vai ser do mesmo nível do masculino. Isso é muito bom. E a convocação de cada atleta para a seleção vai ser igualitária o valor, né, dos atletas profissionais masculinos. Cara, eu acho que, eu acho que, antes que o termo campeonato amador lá do feminino do recanto, eu acho que muita das ligas também deixa muito a desejar, irmão, o apoio, né, o direcionamento da competição. Só está fazendo ali por fazer, só para falar que está tendo um feminino. É, vamos dizer assim, irmão, que faz para poder pegar a verba do governo, isso aí atrapalha, né. Nós fomos vice-campeãs, nem a premiação recebemos. E aí, qual incentivo que tem? As meninas foram vice-campeãs, não tiveram nenhuma resenha digna. Então, eu acho que as pessoas que estão organizando, tem que se organizar mais para poder, nós poder animar até nós, né, que mexe com esse projeto aí. Eu tive o primeiro ano participando e estamos com, nós temos até um timinho bom para competir, mas se não tiver uma organização legal, até nós desanimamos de entrar nesse projeto. Sim, sim. Só colocando aqui a posição do barrigo que estou falando aqui, realmente, não podemos também só cobrar, só cobrar dos, digamos que cobramos da secretária de esporte, né, uma melhoria para o futebol feminino. Se quem tem a responsabilidade de gerir essas emendas, não consegue fazer uma coisa decente, né, dentro da competição. Realmente, tive a oportunidade de participar do campeonato feminino. Lógico que não podemos deixar isso em aberto, porque nas mediações, acho que é a única liga que realiza o futebol, o campeonato feminino, a liga do Recanto, mas, assim, deixa a desejar, sim, a muitos pontos, de muitas críticas, já que é uma liga que tem um único campeonato feminino, que faça uma coisa bacana, traz mais segurança para ele, traz mais times para poder participar do seu campeonato, do seu evento, com uma opinião particular. que ali faremos é uma liga antiga, é uma liga grande, então, tem que ver com o seu, qual o nome, seu barrigo? Antônio? Deixa eu falar aqui uma coisa, né, quando a gente chegou lá naquele campeonato do Recanto, que assumimos até mesmo a parte da arbitragem junto com o Mazinho, a arbitragem da parte da feminina, meu Deus, não dava, não dava, né, não dava que é complicado, né, os caras não tem preparação. Sem comparação, né. Eu vi uma bandeira, uma bandeira, o juiz deu uma falta fora da área e ela marcou o pênalti. Você vê, a desvalorização já começa aí, botou qualquer um para pitar, né, está botando qualquer um, está pagando menos, né, fala, vamos pagar uns 20 contos para o cara aqui para ele bandeirar ali, achando que está bom, né. É, um ponto muito interessante, é, só estamos no amador, não é que estamos no amador, que temos que fazer as coisas pelas metades. você pega uma coisa, eu acho que assim, tudo que nós vamos fazer, tem que fazer ela com aperfeiçoamento, bem feito. E uma colocação aqui é, eu acho muito errado, eu acho muito errado, eu particular, o profissional, independente, porque eu acho que, o cara para poder fazer qualquer coisa, se ele está exercendo aquilo ali, é porque ele é profissional da área. Eu não trato o árbitro, porque ele está lá no amador, ele deixa de ser profissional, eu particular. mas eu vejo o seguinte, se é um futebol feminino, não é porque é um futebol feminino, que eu tenho que colocar qualquer um, sem preparação, sem qualificação, para poder participar. Você pelo menos sabia o beabá, né. Exatamente. O simples, aliás. Eu quero até fazer uma pergunta para o Milho aqui, que já é da área mais profissional, né. Se, se, eu estou falando assim, porque se não vai acontecer, se o futebol feminino de Brasília, federado, coloca qualquer árbitro, sem preparação, para estar apretando nessas competições. Eu acho que o futebol feminino, ela precisa de um pouco mais de respeito na área de organização de árbitro. Estou falando que eu vou ser, o diretor de árbitro do recanto, lá tem essa competição, e eu vou dar o melhor, para que a arbitragem não venha a falhar. Isso pode acontecer, não decorrer, mas nós vamos fazer o melhor. Eu queria ver a tua colocação, como é que funciona, essa área aí, não profissional. Olha só, para o árbitro ser escalado, ele tem que passar no teste físico, na prova teórica, e tem que apresentar os exames médicos no início do ano. Exame médico, início do ano, teste físico, prova teórica. Aí ele vai estar apto a participar das competições do primeiro semestre, que é a primeira divisão. No segundo semestre, nós temos campeonato feminino, segunda divisão, juniores, e infantil e juvenil. aí teria que fazer outro teste físico, agora entre julho e agosto. Se ele não for apto na prova teórica, ou no teste físico, ele não será escalado. Entendeu? Então, para o árbitro, ele ser escalado, ele tem que estar apto nessas questões. além disso, ele tem que estar bem nos pilares dele, técnico, físico, social. Porque não adianta nada você escalar o árbitro e ele está mal fisicamente. Chegar lá, no primeiro tempo do jogo, ele já está colocando a língua para fora. Não importa a comissão de arbitragem, ela não vai se importar se o jogo é feminino, juniores, ou segunda divisão. Ela vai sempre estar colocando o que ela acha que tem de melhor. Ela sempre vai prezar pelo bom andamento da competição. Por quê? Porque se o árbitro for mal no jogo, vai sobrar para a federação. A reclamação vai lá na federação. Mira, e a diferença de valores recebidos para apitar um jogo feminino ou masculino? Há alguma? Ou é tudo igual? Ou é muito distante os valores recebidos pelos árbitros, pelos bandeiras? Não, tem a tabela, primeira divisão, segunda divisão, juniores, infantil e feminino. Cada um, aí, o árbitro recebe um valor determinado, o assistente, eles estão com o projeto agora que o assistente recebe 60% do árbitro. E se eu não estiver enganado, o quarto árbitro, acho que é 40% do árbitro. Aí cada jogo é uma tabela. Qual o preço masculino e feminino? Assim, não, não é o mesmo preço da competição. Por quê? O Candangão, que é a nossa primeira divisão, ela não vai pagar o mesmo valor do infantil e juvenil. Ela não vai pagar o mesmo valor dos juniores. Vamos falar assim, do profissional, primeira divisão, profissional masculino, se tem diferença para a primeira divisão feminina. Você lembra? Dá, do profissional, é, é, há uma diferença, assim, de valores aí, porém, é, como o Mílio falou, ele é tabelado, né, e, somente lá na hora da, da escalação, que você tem acesso a esses valores. Amâncio, é, você comandou, né, o H504, no campeonato passado, estava indo bem, e, de repente, tiraram você. Por qual motivo isso? Me explica aí. Na verdade, eles nem me tiraram, né, na verdade, eu recebi uma, uma proposta do raparigueiro e achei, convém de voltar agora, né, nós estava com um trabalho bom, tanto que o Perila, que é o presidente do Águia, não queria que eu saísse, porque nosso trabalho vinha muito bem, né, e eu conseguindo, aquele time, tirar o máximo, né, o treinador, ele tem os seus limites, né, ele pega uma equipe, ele vai trabalhar ela, e ele sabe o que ele pode. É porque ficou meio um comentário, né, você está indo bem, de repente você sai, alguma coisa aconteceu. E detalhe, nós perdemos para um time, não vamos desmerecer, mas, se fosse olhar por elenco, por folha, nosso time era bem, bem melhor de folha, né, não então, mas os caras chegou na final, tiveram o mérito deles. Então, a gente, eu, não foi a direção que se uniu para que eu saísse, eu que recebi uma proposta, e achei por melhor no momento ter saído, porque, para porque meu trabalho estava vindo bem feito lá, né, fizemos um trabalho bom, peguei um time vindo da segunda, tão difícil manter um time da segunda, na primeira da Samambaia, né, e classifiquemos ainda. Você mexeu também, você sabe também, você mexeu com o time aqui, mexeu com o time aqui, é um campeonato muito competitivo, muito bom. Então, o que que eu fiz? Peguei dois campeonatos, fizemos um trabalho bom, então, o raparigueiro me fez a proposta de voltar, então, eu aceitei a proposta, mas pelo Pirilha, pelo Pirilha e o Sassau, não tinham saído do rai. Muito bom. Adão, como que teve a ideia de você montar o projeto Arraias? Então, cara, o projeto Arraias, ele vem de um brincadeira de sala de aula, acredito? eu jogava a bola, e de repente, resolvi parar, né, resolvi parar e seguir carreira acadêmica. E lá em 2012, em 2012, estudando a faculdade Jesus Maria José, surgiu um convite para a gente poder participar do campeonato de Ceilândia, e a gente naquele entusiasmo todo na sala de aula, a faculdade, na nossa sala tinha quase 40 alunos, muitos alunos na época. E a gente juntou todo mundo, né, não, vamos participar, vamos participar tipo uma resenha, entendeu? Só que, quando a gente chegou lá para poder entrar na competição, parece até brincadeira, mas sério, a gente pegou, fomos jogar contra o time do, não esqueço disso, que era o time do Valência, né, dirigido por Adelô, que hoje é um grande amigo meu, mas que na época a gente foi, a gente tomamos uma goleada, e aí a galera viu que ali não era somente uma resenha, né, e alguém teria que assumir a responsabilidade, porque teria uma multa para ser pago, tinha umas taxas de arbitragem para ser pago, e alguém tinha que assumir a responsabilidade para poder ir até o final da competição, e aí foi sugerindo, qual o nome que a gente daria para esse, primeiro a gente colocou resenha da faculdade, aí, como estava muita gente entrando nessa competição, não fomos bem, né, não fomos bem, tomamos muito ataque, muito ataque mesmo, com medo sempre difícil, muito difícil, então a gente, eu chamei como liderança do grupo, né, e falei, então beleza, a partir de hoje o nosso time vai se chamar Arraias, né, Arraias, o que que eu dei a denominação do nome Arraias? É, eu sou da cidade de Arraias, Tocantins, né, então em homenagem à minha cidade, eu dei o nome Arraias e pegou, né, mas assim, dentro do projeto hoje, da nossa turma de faculdade, somente amizade, da faculdade não tem ninguém além de mim, né, e foi surgindo as oportunidades, a gente começou somente com o masculino e por eu ter muita amizade dentro do futebol, né, por uma trajetória que eu tive na minha vida aí, e surgiram-se muitos eventos para a gente poder estar participando de eventos fora, né, tipo Bahia, aqui no Goiás, nas mediações do Goiás, Tocantins, né, e em 2017, em uma competição amadora que a gente saiu para poder disputar na cidade de Correntina, na Bahia, tive a oportunidade de acrescentar dentro do projeto, além da categoria masculina, assumi a responsabilidade do projeto da categoria feminina, que para mim foi mais um desafio ainda, entendeu? E aí foram acrescentando cada vez mais e agora em 2019 acrescentar mais uma categoria dentro do feminino que é o sub-16. Então está explicado aí, para quem não conhecia o porquê do nome Arraia, desse time famoso aí do TF, é por causa da cidade natal do fundador. Miller, primeiro parabéns, né, você está em um patamar muito bom, porque você mereceu, trabalhou para isso, estudou, e hoje em Samabaya é gratificante, cara, ter dois artes, você e seu irmão, hoje no quadro da federação, eu conheci também o Gideoni, não sei se você viu falar dele, também era artes da federação, hoje acho que ele está em São Paulo, não sei, mas é muito importante, primeiro quero carabenizar isso. E a minha pergunta é a seguinte, eu vejo que você é um cara mesmo, né, trabalhando na federação, em grandes campeonatos, dificilmente eu vejo você apitando um campeonato amador, né, mas já foi no Jairo, é um cara que está sempre atuando aí, porque é humildade pura, velho, isso também faz parte da história da gente, das pessoas, tem gente que não é, mas infelizmente. se hoje o Alexandre de Valoto, presidente da Lufas, chegasse para você, Miller, vem ser meu diretor de artes, você aceitaria? Sim, por quê ou não, por quê? Olha só, não é porque eu entrei na federação que eu parei de apitar no amador, é porque a agenda não bate, por exemplo, várias vezes o Galeguinho me convidou, Miller, apita para mim, Miller, apita para mim, teve semana que ele ligou três semanas seguidas, só que não dava, porque eu estava escalado pelo sindicato, estava escalado na federação, estava escalado na federação de Futset, estava escalado no Futsal, e nós estamos com alguns projetos pessoais aí, em trazer algumas competições para a Samambaia, competição de Futsal, competição de Futset, que o Futset está crescendo muito ultimamente no Brasil, então é um caso a se estudar, tem que colocar tudo na balança, e eu não consigo te responder assim na hora, eu já fiz parte do quadro de árbitros da Lufas, e lá em 2009, quando o Farião estava à frente da base, nós tínhamos um projeto de renovação da arbitragem, é muito bom isso, né? Desse projeto, nós temos aí hoje somente um árbitro que vingou, o nome dele é Douglas Alves, famoso birolho, que ele fala, eu também falo que ele é meu filho na arbitragem. Mas é um bom árbitro, só que falta um pouco de humildade, minha opinião, viu Douglas? Com o tempo, o Douglas trabalhando muito com a gente, ele foi moldado da nossa maneira, minha e do Luiz Paulo, ou seja, compromisso com horário, postura, ele tem muito, agora, ele é ex-jogador, e ex-jogador, ainda não sai um pouquinho o jogador dele, aquela marra, mas com o tempo, o pessoal já olha e já olha assim, pô, o Douglas é marrento, entendeu? O Douglas é marrento, o Douglas é humilde, mas muitas vezes não é, é porque já está lá no anterior dele, além do Douglas, nós tínhamos aí, Lucas Figueiredo, o tio Moisés, só que aí não vingou, só teve um ano desse projeto, aí não deu. Você não acha que a Lufus poderia fazer novamente esse tipo de projeto para renovar, trazer árbitros, botar lá, começar a ler do pré-mirim, subir para o mirim, para o infantil? Seria ótimo, cara. Tem projetos aí no Brasil, Brasil afora, inclusive na Bahia, é o Debafe, que garotos, a partir dos 11 anos, 12 anos, já estão aprendendo a apitar. E aí, com o tempo, rapidamente, ele já tem o resultado lá, já tem árbitros com 20 anos já entrando no quadro da CBF, árbitros com 20 anos já indo para outras federações fazer curso, então seria bem legal. O sindicato dos árbitros teve um ano, se eu não me engano, 2017, ele tentou fazer esse projeto. Exatamente, 2017, o sindicato tentou, porém não manteve o êxito, né, no projeto. E tem um outro projeto chamado também a pitinho de ouro que eles estavam tentando levar à frente. Se trouxesse esse projeto para a Samambaia, eu faria o possível para estar apoiando aí também, para estar ajudando. Mas a pergunta em si, agora você não aceitaria, então, ser diretor de árbitros? No momento, não. No momento, não. Entendi, a sua explicação. Amâncio, você além de ser um ótimo árbitro de futebol, aí do Amador, você também atua como dirigente, treinador de time. Qual vai ser o seu próximo desafio no Raparigueiros, né, após essa pandemia passar? Como que já está sendo esse processo aí? É, com o Raparigueiro, nós estamos preparando um projeto legal, um projeto bem bacana, montando um time bem competitivo. Tem aquela base, né, que nunca se desmancha. E eu abracei essa volta para lá, porque já tive dois vices no Raparigueiro e perdi uma final, que eu acho que foi uma infelicidade, uma hora de não ter, uma hora de mexer, não mexer. Não acontece, né? É, eu acho que... Então, eu olhei para o Raparigueiro com esse olhar diferente, por quê? Se a gente conhece o potencial do Raparigueiro, sabe que é um time de ponto. Também nós sabemos que a primeira divisão daqui da Sabambá, ela não é fácil. São 14 times de alto nível. O projeto de voltar para o Raparigueiro, é fazer com que a gente alcance objetivos, né? A ambição de ser campeão eu tenho. Vejo que os meninos também têm essa ambição. E eu, por isso, que eu abracei esse projeto de voltar para o Raparigueiro. E a gente vê assim que os times amadores aqui, às vezes, são até mais profissionais que os clubes que disputam a segunda divisão do Candangão, né? É um papo que a gente sempre toca aqui. Você já participou de uns 3, 4 times aí grandes, considerados grandes aqui da Sabambáia. Como que você vê isso aí? essa comparação? Os times amadores aqui com os times da segunda divisão? Cara, eu vou falar uma coisa para você. Os times amadores aí, se entrar na segunda divisão, eles dão muito trabalho para esses times aí, porque eu vejo times amadores que já tem mais preparação do que a gente vai assistir um jogo da segunda divisão. Meu Deus do céu. até além do futebol, Você vê ali, tem time que não tinha uma garrafa d'água para levar para o campo. Mas é realidade. Profissional, o cara estava levando a água com a garrafa d'água, garrafa pet. Não deveria virar essa pelada que é, mas é verdade mesmo. É verdade. E assim, um time também que eu peguei também no começo, que disputava muito só site, era o PSV, né? Peguei o PSV na segunda onda, e hoje é uma potência aqui na Samambá, né? A gente fica feliz, né? Peguei ter passado nesses projetos. Outro projeto também, o Evaldo que eu abracei foi o Ariquenzinho, onde eu vinha fazendo um trabalho, onde eu fiz, o cara me deu um time, eu fiz um projeto, levantei um trabalho top. A gente começou com o pai dele, né? O Ariquenzinho, o Alfredo. E quando eu engranei o time, o cara disse que não, quem tinha que jogar era os atletas dele. Então, João Paulo, é projeto que a gente, que é árbitro, a gente tem uma visão, né? Se a gente vê aquele time, a gente sabe, aqui vai dar para me implantar meu projeto. E tem time que não dá, né, irmão? Tem time que você desgasta, desgasta e parece que nada acontece, né? Aí, então, às vezes o problema não está no jogador, às vezes o problema está na gente que não consegue implantar, o jogador não consegue entender o seu modo de trabalhar, né? Então, por isso que eu aceitei estar no Raparigueiro nessa temporada aí. Não sei se... Esse ano, eu acredito que não, mas ano que vem nós estamos bem com um projeto bem legal aí para nós votar em pauta. Adão, você falou que passou, teve passagem, né, como atleta no Atlético, não foi isso? Sim. Como é que foi essa passagem? Por que você não se consagrou e veio e fez o curso para arbitragem? Então, não me consagrei, né? Para você poder ter uma carreira efetiva no profissional do futebol, você, se não for sorte, você precisa ter um amparo, um empresário forte que te mantém lá, né? Muitos casos, né? Exatamente. Muitos deles, eu vi muitos, muitos sonhos de atletas serem quebrados, serem destruídos por esse quesito. Depende somente da força do atleta. Se não tiver alguém para poder estar apadrinhado ali com o atleta, muitos vão, poucos vingarão. e acho que uma dessa situação foi a minha situação, que foi um acidente, né? De, no futebol, onde eu tive uma lesão no meu punho e eu passei mais de 100 dias sem conseguir movimentar a mão. Por esse motivo, as finanças foram, foram se desgastando e na época eu de menor precisava fazer uma cirurgia e a minha mãe pediu para não, para eu não fazer e aí acabei desistindo do futebol do profissional 100%. Beleza. Miller, você que acompanha o futebol amador da cidade, como que você vê o quadro de hábito da Lufas hoje? O nível é bom ou precisa melhorar muito mais ainda? Olha só, faz tempo que eu não, que eu não vejo, que eu não paro. Até o tempo da Lufas aí, Finado Serginho, que Deus o tenha. Zé Augusto, Zé Augusto, uma das referências aí. E agora tem o Hulk, né? E os demais eu não conheço. Então, Viro e Neste, que eu saiba, o Galeguinho convida o pessoal de outras ligas para vir. Então, teria que ter um quadro de hábitos da cidade mesmo. Fixo, né? Porque está trazendo o cara da Ceilândia para apitar o campeonato daqui por conta do desgaste dos que tinham, que estavam apitando os jogos daqui, que eram da cidade. eu vou te falar por experiência própria, João Paulo. É muito mais difícil você apitar onde você é conhecido do que onde você não é conhecido. Os árbitros, eu quando apitava aqui na Samambaia, muitas vezes, quando entrava em campo, o pessoal me conhecia, né? Conhecia todo mundo, que eu também fui atleta das categorias aqui, inclusive do Amador. Aí o pessoal falava assim, ih, só deu a falta porque você conhece ele, né? Ih, está com medo dos caras de lá, né? Então, muitas vezes, o árbitro, o árbitro da Samambaia, em vez dele falar assim, vou apitar na Samambaia, ele vai preferir apitar no Recanto, vai preferir apitar na Ceilândia. Mas às vezes, também, os próprios times também, é que, tira a moral do árbitro também. É a consciência da pessoa, né, cara? É a formação da pessoa. A gente vê duas raras exceções, Afinal, o Serginho e o Zé Augusto. São duas exceções, assim, que impõem mais respeito com os atletas, não tem essa picuinha. Mas o restante da arbitragem, todo mundo... Eu, antes de começar a pandemia, eu estava tentando voltar, né, apitar na Samambaia. Teve a Copa dos Campeões, o Galegui me convidou, eu apitei o jogo, estamos ali em Máfia. Nossa, eita. O pessoal falou, nossa, só que na hora que eu cheguei, o pessoal já olhou, já falou assim, opa, hoje tem árbitro. Isso é muito bom, né? O respeito que o pessoal tem, o pessoal já olha para eu e para o Luiz Paulo, de uma outra forma, né? O jogo acabou 3x1, se eu não estiver enganado, o Máfia perdeu, e o Paulinho chegou e falou assim, ó, obrigado, parabéns, tem que vir mais vezes. Bom, vamos fazer essas últimas perguntas, né, para a gente finalizar. É, Mância, na sua visão hoje, né, você é um cara que eu sei que tem visão e tudo, tanto que no Recando daí você é campeão, que já tive o prazer de assistir alguns jogos lá, você acha que na Samba e hoje, tem atletas para suprir o profissional na segunda divisão? Por quê? Rapaz, não só na segunda, na primeira também, tem muitos garotos craques de bola aí. Vou falar assim, porque que muitos não sobem para o profissional. Então, os caras só querem droga, irmão, droga, bebida, e farra, o cara é diferenciado do camisa 10 do time diferenciado, o cara quer passar a noite na gandaia, irmão. Os caras não querem concentração, os caras não querem responsabilidade, mas se a gente pegar aqui na Samambaia, até mesmo pegar a primeira, segunda divisão da Samambaia, e se você pegar, olhar os caras direito, você faz um, você separa uns caras que tem plena condição de chegar até na primeira divisão, Evaldo. Com esse retorno à pandemia, nós tivemos um exemplo do Estrela Vermelha, ele fez dois amistosos preparatórios contra o Formosa, que estava nas quartas de final, e contra o Lusiana. E foram dois ótimos jogos, a equipe do Bruno Alemão. Foi um empate contra o Formosa lá no Diogão, e depois, se não tiver enganado, um empate contra o Lusiana lá no Serra do Lago. Isso, uma equipe sem treinamento, sem treinamento, retornando de uma pandemia. Agora, se essa galera aí se empenha mesmo, e vira e mexe, a gente encontra um ou outro jogador aqui da Samambaia, disputando a segunda divisão por algumas equipes. Se não me engano, eles treinaram uma semana só, e à noite, depois do trabalho de todo mundo, o cara já vem desgastado, ainda foram treinar e fizeram jogos para eles com equipes profissionais, para se avaliar. Adão, em 2019, você fez uma parceria com o Marco Senna, e vocês disputaram o Campeonato Feminino Profissional do DF com o Estrelinha barra raias. Como que foi essa experiência? Então, é uma colocação muito interessante do meu amigo Marco Senna, em 2019, a gente teve proposta de três equipes para a gente poder participar do Brasiliense representando a sua bandeira. Porém, esses dirigentes que nos procuraram eram apenas o seguinte, representam lá uma série de requisitos para a gente poder participar, cheio de débitos na federação, e a gente teve que assumir tudo, nenhum tipo de compromisso com a gente. E eu tinha vontade, muita vontade, de representar a cidade onde eu moro, que é Ceilândia. Eu vejo, assim, uma cidade muito grande e muitas meninas não têm, assim, uma oportunidade, entendeu? Uma oportunidade de participar do Brasiliense, que é uma, para a gente aqui, para as meninas no local aqui, é uma competição de alto nível. É como se fosse participar do Brasileiro Série B, está entendendo? E em conversas, em negociação entre o Marcos e o Lúcio, também, né, todos fazem parte do Estrelinha, a gente chegou a um acordo, a gente fechou essa parceria, não somente foi realmente apenas ali para o Brasiliense, mas a gente segue com essa parceria, né, em questão de experiência, para mim, foi muito bacana, muito bacana, porque, assim, trata-se de um projeto social, sem fins lucrativos, está entendendo? E a gente optou para dar oportunidade para muitas meninas, muitas meninas. na ocasião, a gente pôde ver, né, o nível, o nível técnico, né, o desempenho, a gente vê que, por mais que você dê a oportunidade, para quem você está dando a oportunidade, ela também tem que querer receber, está entendendo? Não adianta você, igual ele mesmo aqui disse, acabou de falar que um ponto interessante, que, às vezes, acaba tirando a qualidade que o atleta tem, ele tem que ter responsabilidade, por mais que ele seja um 10, um cara que destrói dentro de campo, mas se ele tiver uma noite de sono mal dormida, se ele tiver uma noite de sono que ele tomou todas na noite, ele não vai ter um bom rendimento dentro de campo. Então, para a gente poder oferecer as oportunidades também, quem recebe essas oportunidades tem que saber aproveitar. Então, para a gente, para mim, em particular, pessoal, foi uma experiência imensa e que, assim, para 2020, a gente tem a visão de participar, novamente, só que, a gente traz algumas experiências que a gente não vai se repetir com as atletas. E tudo serve de aprendizado, né? Tudo serve de aprendizado, tanto para a gente como para elas e ter a consciência que em si, as próprias atletas têm a consciência, eu preciso melhorar, eu preciso dar o meu melhor para eu poder participar de uma competição de alto nível como brasileiro, porque nós temos equipes muito desqualificadas participando do campeonato de candanço, brasileiro feminino, citando um projeto bacana que está vindo aí, o Real, né? Investimento alto, tanto é que o primeiro ano de participação do brasileiro, foram campeãs, né? Foram campeãs, são as atuais campeãs para a fluiência no feminino, está aí, agora, participar da Série A2 e as outras equipes vão se esperando e trabalhando cada vez mais forte para ter a sua equipe qualificada e a gente tem que trabalhar em prol disso. Milê, qual foi o seu maior jogo durante a sua trajetória como profissional na federação? Que você falou assim, esse jogo é o sensacional, qual foi o... Já fiz muitos jogos, né? Mas o jogo que ficou marcado foi a final da segunda divisão em 2017, porque foi aqui na cidade, né? Samambaia e Bola Mense e foi o meu primeiro ano de CBF e o árbitro era o Luiz Paulo, meu irmão. Quando a gente entrou no curso lá... Sempre trabalha junto, já? Sempre trabalha junto. O objetivo, assim, apesar de eu ser mais velho, é até engraçado quando a gente chega nos estádios, o pessoal olha para mim achando que eu sou árbitro e achando que ele é assistente. Aí ele já fecha a cara e... Boa tarde. Já se apresenta para mostrar que ele é o árbitro. Então foi um jogo bem legal porque é o seguinte, um jogo na nossa cidade e a torcida, a torcida vira e mexe e gritava o torcida e o árbitro. Ei, Lu, ei, Lu, ei, Luiz Paulo, ei, Mila, bandeira de direito. E apesar disso, a nossa ainda é maior, o Samambaia acabou perdendo aquele jogo. E ninguém saiu falando nada. Ninguém saiu falando nada. Então é um jogo que marcou bastante. Já fiz semifinal do Canangão, da primeira divisão. Já tive a oportunidade de trabalhar na final da primeira divisão do futebol de campo. Já trabalhei na final da Copa Rede Globo de futsal, que inclusive foi foi televisionado. Então vira e mexe, o pessoal tirou a fotinha lá na TV e falou, ó, te vi na TV. Então são jogos muito marcantes para mim. É de ouro. Bom, nós temos um quadro aqui chamado Bola de Ouro, né? Então os convidados, cada um, ele dá três bolas de ouro para quem achar que merece, né? Que fez parte da vida dele. Aí é com você, entendeu? Então vamos começar com o Barriga. Para quem se daria hoje as três bolas de ouro hoje? No futebol? Na sua vida, não sei. Aí é com você. Futebol em geral. Só futebol? Em geral. Geraldo Família. Rapaz, da Bola de Ouro, ele tem que ser para minha mãe e minha esposa, né? É, assim, irmão, tem amigos que passam, né, na nossa vida, assim, no futebol, que a gente faz uma amizade bacana demais. É um dos caras que que merecem muito o nosso respeito. E esse que merece? É um cara, assim, que eu tenho uma admiração por ele. E ele, para mim, hoje, eu daria Bola de Ouro para ele, tiraria até meu chapéu para ele, que se chama Raí, né? Que o cara ali, ele é espetacular, né, irmão? Gorda aquele cara, assim... Que joga no PSV? Jogou com nós no PSV, jogou comigo no Recanto, no Barcelona, né? Então, aquele cara ali, para mim, ele é Bola de Ouro, né? Outra pessoa também que faz muita parte da minha vida, né, Valder? Isso é minha esposa, né, irmão? Porque, independente de quando eu estava na pior momento da minha vida, ela estava abraçada comigo e me ajudando a superar porque eu já passei, né? Então, ela merece também uma Bola de Ouro. E outro cara também, irmão, que... Outro cara também que é espetacular para mim é o Leleco Brasília, né, irmão? O Leleco Brasília, né, irmão? O cara é... O Alessandro é... Ele é maravilhoso, aquele cara ali, é humilde, né? É um cara de coração bom. Então, aquele cara ali também, ele... O cara é... Bola de Ouro vai para o meu pai, minha mãe, né, o Edmilson, professor Edmilson, minha mãe, a Iva. O Luiz Paulo, né, meu parceiro. Eu devia ter falado primeiro a minha esposa, né, a Wanda Ecléia. Para eu não ficar com o senhor, porque ele é uma parceiraça, velho. Porque para aceitar a gente trabalhar durante a semana, ainda no fim de semana, sair de casa para trabalhar, porque a arbitragem, ela não é só uma ajuda financeira, não, cara. Para você trabalhar na arbitragem, você tem que gostar. Você tem que gostar muito. Meus filhos, meus filhos aí, a Érica, Milena, o Pablo. E tem um cara que vai ganhar uma bola de ouro aí, que futuramente eu espero que ele venha aqui no programa de vocês, é o professor Edno Sani Lucas, professor de futsal. Com certeza, Edno. Ele é um cara que trabalhou na formação de muitos atletas aqui na Samambaia, no Distrito Federal, e é um cara nota 10. E é fera mesmo, fera. Adão, para quem estudaria hoje as três bolas de ouro, senhor? Então, vamos lá. Se eu fosse a bola de ouro aqui para tantas amizades que eu fiz, né, toda a minha trajetória aí, a minha vida, até aqui, né, que Deus abençoe muitos anos aí ainda dentro do esporte. Seria para muitas pessoas, mas, assim, vai exclusivamente para a minha esposa que está ao meu lado aí durante todo esse tempo, né, na luta, na guerra aí, independente de qualquer coisa, está ali somando junto comigo, e para minhas filhas, né, para a Aline, para a Emanuela, para o Davi, para a Camille. Vamos para as nossas considerações finais, um minutinho aí para cada um, falar alguma coisa, agradecer alguém, o que vocês quiserem. Barriga. É, Valde, eu quero agradecer vocês aí pelo convite, o Adão, o Milha, que está aqui junto conosco. Agradecer também a galera do Raparigueiro, que nos deu essa nova oportunidade de nós estar retornando à casa, né, diz que o Bom Filho e a casa retorna, né. Isso é verdade. Então, deixo o agradecimento aí para eles também e que vocês venham ter muito sucesso aí nessa... Obrigado. Nessa caminhada aí, né, e agradecer primeiramente a Deus e depois vocês por esse convite, estar aqui junto com vocês aqui. Para mim é uma honra estar aqui com vocês e também, de antemão, pedir perdão aí pelo imprevisto, né, fui parar lá nas mil pensando que era para lá. Está desculpando, vai deixar o cheque aí. É, mas já deu tudo certo e não que nós quisermos apagar a calma para desculpar, né. Valeu, rapaziada. Adão. Então, eu quero primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, né, que sem a permissão dele eu não conseguiria estar aqui. E, segundo, a vocês por ter feito o convite, agradecer também o Marco Sena, meu amigão, por ter indicado aí, né, a nossa parceria aí de estar aqui presente. Agradecer aí também pelas amizades aqui com a Rio, o Mili, o João Paulo, o menino aqui. E não poderia também deixar de agradecer o pessoal, né, lá do nosso projeto que com certeza deve estar aí assistindo, né, que estavam lá. Convoca eles. Né, e é isso, obrigado pela oportunidade que venha ter muito sucesso aqui o projeto, né, do Papo Boleiros aqui. Eu queria agradecer, né, vocês aí, João Paulo, Evaldo, pelo convite, fiquei muito feliz quando vocês me convidaram. Quero mandar um abraço especial aí para a galera do futsal da 523, que comentaram esses dias lá. E aí, Mili, você já viu lá o programa do Evaldo e do João Paulo? Falei, rapaz, vi sim, e ó, seguinte, vou estar lá, viu? Quero ver a audiência de vocês lá. É verdade. E muitos outros amigos aí, quero dar um abraço aqui também para cada organizador do campeonato, dos campeonatos aqui de Samambaia, porque são guerreiros, são guerreiros, vira e mexe, recebe um enxergamento, é só julgamento, né? Só julgamento. Aí vou falar alguns nomes aqui, infelizmente, às vezes a gente esquece. Aí nós temos o Jairo, temos o Jean, temos a Josi, o Fute, o Galeguinho, o Nalucas. Ainda a gente. Então, um abraço especial aí, porque cada um de vocês abriu a porta para mim, confiou para mim começar a apitar e se não fossem eles terem aberto as portas, eu não estaria onde eu estou hoje, né? Nós temos também o João e o meu parceiraço, meu braço direito aí na arbitragem, grande farião que já esteve aqui, só que estamos juntos e muito misturados sempre. E um recadinho aí, Copa Ruas de Futsal, Instituto Roupe, fechei uma parceria com eles e vamos fazer os maiores campeonatos de futsal aqui da cidade. Isso aí, parabéns. Pode esperar que 2021 os projetos já estão saindo do papel. Quero agradecer, primeiro, a Deus e a segunda, João Paulo, meu parceiro também, Miller, muito obrigado pela sua presença, a honra é toda nossa, entendeu? Adão, brigadão também pela humildade de vocês estarem aqui, a Mâncio, beleza? Grato mesmo, o programa só acontece quando vocês vêm. Se não tiver vocês, não adianta, não é isso? Quero agradecer aqui também a FF Estúdio Funcional, um parceiraço também que está apoiando a gente aí nesse projeto, a Alta Escola Elite Car, um cara extraordinário, está dando o maior suporte aí para nós, entendeu? e tem a casinha do pão de queijo lá da 27, ou seja, todos são importantes, não é aquele que é grande ou maior, todos, beleza? Agradeço a Deus e todos. Obrigado por ter assistido esse vídeo, compartilhe para os seus amigos, se inscreve no nosso canal e é isso aí, Boletim de Samambaia, informação e entretenimento no alcance de um clique. e é isso aí, Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto